Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Terça-feira, dia 24 de maio de 2022, a equipe Pop Bravo, durante o patrulhamento, identificou que essa moto aqui, ó, que tá saindo agora pro guincho, tinha queixa de furto, né? Aí eu vou mostrar pra vocês as imagens dela, antes dela sair aqui, contar um pouquinho da história, já já eu volto, tá? Vai lá. Moto Produto de Furto, ouro fino, recuperada na Angelina Rezende Muniz, no Jardim Patrícia, que tá aqui em cima do guincho Moura. A equipe Pop Bravo tava acompanhando até que o autor fugiu, provavelmente pulou ali, ó. Aí recuperaram o veículo, tá aqui. Agora o proprietário vai poder retirar, né, sem custos, para a felicidade do Rogério. Bom, a informação, né, que eu dei, que é a seguinte, quando é o produto de furto, né, o veículo de furto, o guincho é grátis. Mas neste caso aqui, esse veículo tá com o documento atrasado desde 2012. Então, para a retirada, vai precisar sim pagar a documentação e pagar o guincho. Se tivesse tudo certinho, bonitinho, era só ir amanhã na delegacia, retirar, pegava uma guia e o veículo voltava para o proprietário. Agora não. Vai ter que fazer o pagamento, né? Olá pessoal do canal, Felipe Coral Imóveis, compra, venda, regularização e financiamento de imóveis. Venha você também, quer alugar um imóvel? Nós temos várias opções. Muito bem, tá aí, essas são as informações de um veículo recuperado de furto na cidade de Orofino, aqui no Jardim Patrícia. Agora eu pedi para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like e se inscrever também no nosso perfil oficial do Instagram, que tá passando aí embaixo. Até a próxima, valeu! Canal Sul da Gerais, dentro da notícia.